Agora sim nós conseguimos recuperar aqui a conexão com o Silvano Brito, que vai acompanhar a volta às aulas do Colégio Estadual Helena Colodi, que foi o palco do ataque, que foi a cena do crime, digamos assim, né, depois daquilo que aconteceu no dia 19. Silvano Brito, muito bom dia para você. Já percebo aí, atrás, né, viatura da polícia militar, movimentação. Conta para a gente, Silvano, qual a expectativa da volta às aulas aí? Fernando, bom dia. A gente volta aqui a esse palco da tragédia de uma semana atrás. Agora, então, expectativa para o retorno dos alunos, já agora, a partir das 7 horas da manhã. E nesse momento, a movimentação aqui é de viatura da polícia militar, a entrada principal do colégio, com flores em homenagem ao casal de alunos que acabou morrendo nessa tragédia e aqui também os policiais militares fazendo a segurança do local. O Colégio Helena Colodi passou por uma reforma, né, no local ali onde houve a morte desses dois alunos, onde eles foram baleados, né, a princípio, porque o rapaz acabou falecendo lá no hospital universitário, a menina adolescente acabou falecendo aqui no local. O local onde eles foram baleados, que tinha uma mesa de ping-pong, passou ali por uma reforma, uma remodelação, foram colocadas flores, eles pintaram também aqui o muro do colégio, mas a sensação ainda, né, o trauma das pessoas continua e aí a Secretaria de Educação do Paraná, através do Núcleo Regional de Educação de Londrina, vai fazer um trabalho, né, com psicólogos para atender esses alunos e também os professores que trabalham aqui. Não dá para dizer que a vida volta ao normal, porque diante de tudo o que aconteceu aqui, daquele ataque fatídico da última, da segunda-feira da semana passada, uma tragédia que com certeza ficou marcada na vida das pessoas, né, que acompanharam a situação, mas principalmente daqueles que estavam dentro do colégio e tiveram aí de perto o contato, né, com esse terrorista, que a gente pode dizer assim que atacou aqui o colégio. Então, hoje volta a aula, a gente está aguardando aqui a chegada dos alunos, começa uma pequena movimentação aqui em frente ao colégio, mas por enquanto os alunos ainda não chegaram e a gente vai acompanhando então esse retorno e quais foram as mudanças, os preparativos, tudo isso a gente vai falar com as pessoas envolvidas na administração do colégio, na educação, também aqui nas escolas municipais de Cambé para trazer as informações aos nossos telespectadores. Fernando.